A Assembleia de Deus proporcionou uma noite especial para os imigrantes venezuelanos abrigados na casa de passagem em Belém do Pará. Além de um culto, troca de presentes e uma ceia natalina dedicada para todas as famílias. Momento de comunhão que, com certeza, ficará registrado para sempre na memória de cada um.